Geralmente, calma que eu vou explicar pra vocês, pra não causar aí nenhum pânico em ninguém, né? O Enderson Rosa e Edson Rosa. E aí, Nina, tudo bem? Prazer te receber aqui, né? Prazer é todo meu, querida. Pô, muito bacana mesmo, tô muito feliz. Eu fico extremamente feliz, a gente que participa do movimento televisivo há tanto tempo, em Tere, a gente vê um programa como o teu, com a plástica, com a seriedade, profissionalismo que você tem tocado, a galera da Diário também. A gente fica muito feliz, né? Enquanto Terezopolitano, vendo que as coisas estão sendo bem feitas e eu acho que é isso aí. Andar pra frente, né? Sempre. É, andar pra frente sempre. A galera aqui rala bastante, você viu, né? Tá participando aqui dos bastidores. A galera rala bastante pra levar sempre o melhor pra Terezópolis, né? É verdade. Acho que a cidade merece. A gente leva com muita dificuldade. Eu participei muitos anos, agora, logicamente, por conta do trabalho, parei um pouco com o trabalho de TV, né? Mas a gente tinha um programa da galera e a gente sabe o quanto é trabalho. Muito legal. O meu era semanal e já dava um trabalho absurdo, pauta, e o teu é diário, então... Diário ao vivo, eu vou ficar magrinha aqui, gente. Vou ficar um palito, assim, né? Então eu tenho que fazer um programa diário pra ver se eu fico um palito também. Gente, quando eu falei que o Anderson faz parte da minha vida, literalmente, é porque ele tocou no meu casamento. Então já são 23 anos, né, Anderson? 23 anos. É muita estrada. Acho que não era nem Banda Expressão Brasil ainda, né? Não, não era Banda Expressão Brasil. Bacana. A filha da Nina tá aqui, ela falou assim, lembra daquele rapaz magrinho, cabelo preto? Então é aquele ali, mordinho de cabelo branco. Ela levou um susto. Tem nada a ver, né? Tá ela pindo aqui. E bacana que agora você trouxe seu pai aqui, né? Seu Edson, seja bem-vindo. Seu Edson Rosa. Bacana aí no acordeon, que é um instrumento bacana, é nosso, né? É Brasil. Toca muito, mas fala pouco, seu Edson. Pouca fala, mas os dedinhos estão aqui, ó. É dessa coisa, a mecânica, né? Da palheta, do sopro na palheta começou, há quem diga, tem muita, você joga na pesquisa e a sanfona começou ali, começou na Áustria, começou na China, né? Que é o sheng, que era um instrumento de sopro, mas que tem o mesmo mecanismo da palheta que depois, na Áustria, foi feito o acordeon, que aí esse sopro da boca passou a ser o fole da sanfona, né? Que eu acho super difícil. Mas a palheta, as notas, seguia um pouco. Então, uns dizem que começou na China, 3 mil anos antes de Cristo, outros dizem que na Áustria, e aí tem a Itália, que é muito forte, as maiores e melhores marcas são da Itália, que é a Scandale, enfim, um monte de... E a gente tem o Brasil, que para a gente é um instrumento totalmente inserido dentro da cultura nacional. Completamente, né? Em várias vertentes. Agora, o Enderson, a gente, é todo mundo, o Enderson é super conhecido em Teresópolis, você vem aí de uma vibe um pouco diferente, que é música para a gente dançar, passeou aí por MPB direto, um pagode legal, um samba legal também. E aí, esse casamento aqui com o teu pai, entrou em que momento? Na verdade, começou antes, a raiz dessa árvore, a raiz que sustenta essa musicalidade na nossa família, vem do meu pai, né? Ele tocava em Friburgo, tinha uma dupla sertaneja, daquelas que vão às rádios, aos domingos, com o meu tio. E aí, a coisa em casa, a gente... Eu costumo dizer, na casa de alguns, domingo, tem churrasco, tem pagode. Na nossa tinha sertanejo, acordeon, viola de dez cordas, que meu tio toca, meu tio morce. Então, a gente cresceu ouvindo isso e não tem como fugir dessa raiz. A raiz de tudo é isso aqui. A gente começou a fazer forró muito cedo, com 12, 13 anos, a gente já estava na Rádio Teresópolis, no programa Alvorada Sertaneja, do saudoso José Edésio, que é primo do meu pai, né? Então, quer dizer, ele começou esse programa e depois a gente pegou nos bailões da vida aí, bom sucesso. A gente tocou muitos anos ali, onde hoje a Amazote era churrascaria Bife Grande, a gente tocou ali uma temporada muito grande. Eu, com 13 anos, já estava comandando os bailes e a gente começou no forró. Depois é que a vida começou, a vida e a gente, quando toma a música como profissão, você começa a ter outras... Vertentes, né? Outras vertentes e os contratantes começam a ter outras prioridades de evento, estilos diferentes e aí a gente foi caminhando, vai conhecendo outros músicos e aí Bossa Nova, MPB, Balibar, Choupilha do Machado, Montana Café, Pousada, São Germão, são 30 anos. Vamos aguçar aí o pessoal em casa, que deve estar seco, assim, para ouvir um som bacana, toca um trechinho de alguma coisa. Vamos lá, a gente faz dia 19 agora, a gente vai estar no encontro de sanfoneiros do Sesc, é um evento super tradicional, que é na Altece o Instrumento, que é um evento muito bacana e o nosso show é exatamente um passeio por todo o Brasil através do acordeon. Então a gente vai começar lá, fazendo um pedacinho de cada uma, a gente vai começar lá em cima, região norte, nordeste, principalmente o nordeste, nosso grande mestre Luiz Gonzaga, não pode faltar se a gente falar num show de acordeon, Asa Branca. Quando olhei a terra ardendo, Quando olhei a terra ardendo, Eu perguntei a Deus do céu O que tamanha judiação Eu perguntei a Deus do céu O que tamanha judiação É mais ou menos por aí Fantástico, divino Essa é uma música que não pode deixar de tocar de forma nenhuma É um hino, praticamente Se você falar de acordeon, sanfona, que são vários nomes também Gaita de Butão, sanfona, cabeça de ego, acordeon É o hino, sem dúvida alguma É o hino do acordeon, dessa música regional Bacana, e aí no encontro de sanfoneiros A gente já está na 11ª edição O Sesc, mais uma vez, abraçando Então começa aqui, já tem show 7, 13, 14, 18 A programação vocês podem conseguir lá no Sesc O de vocês, então, vai ser dia 19, não é isso? Dia 19 Às 21 horas, Edson do acordeon Está nervoso, Edson? Como é que é? Está nervoso? Não, não Tranquilo Tranquilo Vai fazer um showzaço Vamos fazer, se Deus quiser Depois de tantos anos, né? Não é? E a gente vai ter nesse dia também, às 7, a partir das 19 horas, se não me engano, no teatro Um cara que é referência também, na música gaúcha Que toca a Gaita de Butão, que é o Renato Borghetti E depois, às 21 horas, a gente vai estar no Sesc Café Fazendo esse passeio aí pelo Brasil Muito bacana, muito bacana E aí o encontro vai até o dia 21 Tem muita gente bacana aqui Muito Para tocar, né? Mas vamos mais um pouquinho desse som gostoso Vamos lá Vamos fazer, então Vamos descer A gente estava lá em cima Vamos fazer do Rio Grande do Sul Um churrasco bom, chimarrão Como eu falei É o que rola na Casa dos Rosas Historicamente, né? Quando a gente tem churrasco E é um ritmo que influenciou muito a gente lá em casa Um ritmo que a gente gosta bastante Que é o ritmo gaúcho Eu sou um peão de estância Nascido lá no galpão Aprende desde criança A honrar a tradição Meu pai era um gaúcho Que nunca conheceu o luxo Mas viveu honrada em mim E quando alguém perguntava Do que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco e bom, chimarrão Vandango, caro e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Churrasco e bom, chimarrão Vandango, caro e mulher É disso que o velho gosta É isso que o velho quer Ah, mas tu é gaúcho Não é possível, tu é gaúcho Não, é Assim, o que a gente ouvia tanto A gente ouve tanto lá em casa Os programas Tem alguns programas de antena parabólica Que pegam muito esses programas de estância Esses programas de Como é que eles chamam lá CTG Centro de Tradições Gaúchas E a gente acaba Vivendo aquilo ali muito dentro de casa Quando a gente tem churrasco É isso aí Eu lembrei, você começou a cantar Chegou a me arrepiar Porque em um dos shows Já assisti vários shows no Rio Grande do Sul E quando você começou a cantar Eu falei, gente, garfo e bombacha É Por aí Nesse naipe Muito bacana Por isso que eu estou brincando contigo Esse é um dos ritmos que a gente realmente mais gosta A gente tocou muita coisa De Minas, Goiás Ali da região centro-oeste Centro-oeste, por exemplo A gente tem Eu tive Por conta das viagens aí A gente tinha Unidades das escolas ICO10 Em Mato Grosso Mato Grosso do Sul A gente tem Cáceres Campo Grande Então lá tem uma música Que é quase um hino para eles Aqui na faculdade Quando a gente fazia os sertanejões O pessoal daquela região Toca 60 dias apaixonado Porque é uma música Que é quase um hino para eles Que fala da região de lá Do centro-oeste É Então vamos lá Viajando pra Mato Grosso Aparecida do Tavoado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus confesso desconsolado Condei o jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Menino, como é que você absorve, né? Isso aqui é o que eu te falo Tá na veia Eu acho que É a raiz mesmo Eu acho que uma árvore sem raiz Ela tomba Sem dúvida E a minha raiz musical é isso aqui É o acordeão do meu pai Suando É um lado É o que eu não conhecia É o que eu não conhecia Eu não conhecia Então assim Estou de queixo caído aqui E esse show que a gente vai fazer no Sesc É exatamente isso É dar um passeio pelo Brasil inteiro Onde o acordeão está presente De acordo com cada cultura Com cada... Porque o Brasil é muito diverso culturalmente Riquíssimo, riquíssimo, né? Você tem muita coisa legal de música no norte Eu tenho ido muito para o norte Agora semana que vem A gente tem algumas coisas para fazer lá no Pará Em Altamira, Vitória do Xingu Pois é, Anderson Você está assim Quase que um homem bombril, né? Você está ali se dividindo Porque você é coordenador aí da escola do Zico, né? É verdade Então está com o Zico aí para cima e para baixo Viajando esse Brasil todo É, mês que vem eu completo seis anos Desse trabalho com ele lá É um trabalho muito bacana Em Vitória do Xingu A gente está agora inaugurando o núcleo Começamos com 500 crianças Agora a gente está indo para lá Para fazer um jogo com a seleção Zico 10 Master Que são ex-atletas, né? A gente tem umas fotos do... Pode soltar, por favor? A gente tem umas fotos do projeto A gente vai estar lá agora no dia 18 e 19 O projeto já está para 5 mil crianças A gente começou de uma forma bem embrionária Vitória do Xingu É uma das prefeituras Acho que não está passando tanta dificuldade Por conta da Belo Monte Que toma quase 70% da Belo Monte É dentro do território de Vitória do Xingu E a gente vai estar lá em Altamira Vitória do Xingu Fazendo esse trabalho lá Não sei, acho que as fotos não... É, acho que esqueceram das minhas fotos aí Que a gente separou Depois a gente volta para falar sobre isso Mas tem que voltar porque é um projeto muito bacana Ah, tá, tá Esse é um projeto no Rio de Janeiro, Rio de 2016 Que visava inclusive as comunidades do Batam Rocinha, Morro da Providência E a gente tem o centro de futebol Zico lá no Recreio, né? Então, quer dizer, é muito legal ver o brilho Cidade de Deus Ver o brilho no... Tá aí, ó Nosso eterno ídolo Seu patrão, mas é meu ídolo Porque, pô... É nosso, né? Seu Jorge Eu tive um encontro com ele Tocando aí com o sono sapatinho Um encontro emocionante Esse foi o último núcleo que eu visitei mês passado É Lauro de Freitas, da Bahia Muito legal Próximo a Salvador Uma clínica que a gente faz ali em Mangaratiba Nos hotéis, né? Para os hóspedes e tal Isso aí foi um congresso em Vitória de Xingu Inacreditável A gente está tentando trazê-lo agora para o Rio de Janeiro A gente teve palestras de toda essa galera Era inacreditável Você ver essas pessoas andando no meio das ruas de Vitória de Xingu Cid Moreira, Glória Maria, Minotauro, Gustavo Bosch, Tande A gente teve tanta gente legal Foi uma coisa educacional Porque o Projeto Zico 10 é isso É você atrelar o esporte Mas atrelar ele sempre à educação Tanto é que muitas prefeituras A gente passa pela Secretaria de Educação Que é para você aguçar o desejo da criança De estar matriculada, de estar tirando boas notas E para isso, como um bônus Ele estar participando do futebol Que é o que eles se amarram E é muito bacana você poder inserir a criança nesse contexto Tira da rua, tira do videogame Tira desse mundo que está complicado E colocar para fazer um esporte E quem sabe não vira um zico Nina, a gente O mote principal lá não é nem a gente fazer grandes atletas A gente sabe que esse mercado é muito restrito Todo mundo fala Todo mundo tem um Neymar dentro de casa Mas a gente sabe que a realidade não é muito essa É um funil muito estreito Poucos passam Poucos têm um bom salário Esses salários astronômicos Não são todos Até nos grandes times A gente busca muito O Zico deu o nome ao projeto Para mais servir O extracampo dele servir de exemplo Do que propriamente o intracampo Mas, logicamente A molecada fica louca Se a gente tiver dentro do Batam A gente já fez várias indicações para clubes Daqui, de fora do Brasil A gente tem um relacionamento muito bom Com o pessoal do Cachimã Antlers Do Japão Então, quer dizer Surgiu Ele não vai se furtar a responsabilidade de estar De repente transformando a vida de uma criança Como a dele foi transformada Saiu de Quintino para o mundo Através do futebol Muito bacana É assim É pauta aí para um outro programa A gente bater esse papo legal Quem sabe a gente não consegue incentivar Então outras crianças também Tem muita coisa boa Tem muita coisa boa E assim, com o ídolo nosso Eu comecei o programa falando Que eu ia homenagear meu time Então está aqui uma homenagem Não só para o meu time Mas para o Zico E para o Anderson Rosa aqui Que está representando muito bem Vou transmitir a ele Depois eu levo o programa para ele ver Com certeza Vou adorar Vamos ouvir mais um pouquinho de música Então para a gente encerrar aqui Com o Anderson Rosa E o senhor Edson Rosa Já agradecendo imensamente Pela presença de vocês aqui Bacana Vou fazer uma música aqui para deixar Uma música que a gente também toca muito Que são os causos Dos interiores do Brasil Aquelas músicas que contam histórias Vou fazer aqui Coro de Boi Que é uma música muito bacana Só Chati Segura aqui Não sai daí Ele vai tocar essa musiquinha aqui O trecho da música para a gente Mas a gente tem uma homenagem aí Que foi feita com muito carinho Durante essa semana toda A gente colocou aí fotos de mães e seus filhos Fazendo essa pequena e singela homenagem Ao dia das mães Agora domingo Nosso dia Na verdade é dia das mães Todo dia Mas no final do programa A gente tem uma homenagem assim Um pouquinho maior Feita com muito carinho Para você que é mãe Para você que é avó também Enfim Para todas nós mulheres Que alimentamos ali Nossos rebentos Nossos seios Feliz dia das mães para você Um beijo enorme E até segunda-feira Se Deus quiser Vamos lá? Vamos fazer aqui Coro de boi Conheço um velho ditado De muitos anos atrás Diz que o pai trata dez filhos Dez filhos Com um trato do pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar Um velho que é um estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado E a mulher deu de brigar Você manda esse velho embora Se não quiser que eu vá E o rapaz de coração duro Com seu pobre pai foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leve esse couro de boi Eu acabei de curtir Pra lhe servir De coberta Aonde o Senhor dormir O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu Ô velhinho Comovido Pra não ver o neto chorando Bate o couro no meio E pro seu neto E pro seu neto foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você quer do couro Que o seu neto foi lhe perguntando Que o seu avô ia levando Disse o menino ao pai Onde eu vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vem morar Pode ser que aconteça Da gente não combinar Esta metade do couro Vou dar pro Senhor Vou dar pro Senhor Levare E com incomodinho E com sempre Consequiço A VER E com sempre Deve ser que radio Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto